Salve, salve, rapaziada! Passando aqui para compartilhar um pouquinho da minha leitura. Continuo aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 27. Ali onde Jesus Cristo já vai ser crucificado. Eu vou ler a partir do verso 11. Fala sobre Pilatos lava as mãos, quando Jesus é apresentado diante de Pilatos. Peço que vocês acompanhem comigo a leitura. Jesus estava em pé diante do presidente, e o presidente o interrogou, dizendo, És tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus, Tu dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos, Não ouves quanto testificam contra ti? E nenhuma palavra lhe respondeu, de sorte que o presidente estava muito maravilhado. Ora, por ocasião da festa, costumava o presidente soltar um preso, escolhendo o povo, aquele que quisesse. O povo escolheria. E tinham então um preso bem conhecido, chamado Barrabás. Ele era ladrão, ele era um cara revolucionário ali, mas ele era um cara malfeitor. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhe Pilatos, Qual quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Olha o pensamento do povo. E as pessoas ainda dizem que a voz do povo é a voz de Deus. Nada disso. Porque sabia, verso 18, Porque sabia que por inveja o haviam entregado. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou dizer, Não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. E respondendo o presidente, disse-lhes, Qual destes dois quereis vós que eu solte? E eles disseram, Barrabás. O povo escolheu Barrabás, escolheu ali um ladrão, um salteador, um cara de mal, né? Bora lá, verso 22. Disse-lhes Pilatos, Que farei então de Jesus, chamado Cristo? Disseram-lhe todos, Seja crucificado. O presidente, porém, disse, Mas que mal fez ele? E eles clamavam, dizendo, Seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo, Estou inocente do sangue deste justo. Considerar isto. Olha a loucura do povo, olha. E respondendo, todo o povo disse, O seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Meu Deus. O seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Olha a nação, olha a nação mesmo se amaldiçoando. Então soltou-lhes Barrabás, e tendo mandado a solitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Gente, assim como Barrabás foi liberto, um cara que ele não merecia, um cara que ele era ladrão, um cara que ele era revolucionário, mas para fazer as coisas ruins. Da mesma maneira, nós fomos libertos. Nós que criamos em Jesus, somos libertos. Por quê? Porque o cara que era para morrer aqui era quem? Barrabás. Da mesma maneira, Jesus Cristo entrou, ele foi ali para o sacrifício da cruz, em nosso lugar. Ou seja, quem era que era para morrer? Barrabás. Mas quem? O inocente morreu em nosso lugar. O justo morreu pelos pecadores. Pilatos falou aqui, o que foi que esse cara fez? Ele era justo e tal. Ele falou assim, estou inocente do sangue deste justo, considerar isto. O justo morreu no lugar do injusto. Isso aqui é um exemplo. Na verdade, é nos mostrando que Jesus morreu em nosso lugar. Nós éramos dignos da cruz. Nós somos fados, pecadores. Amém, meus amados? Aí Jesus é humilhado e agredido. Vou pular essa parte aqui. A crucificação do rei. E quando saíram, encontraram um homem serineu, chamado Simão, a quem constrangeram a levar a cruz. A caminhada de Jesus até a cruz estava um pouco pesada, um pouco dolorosa. E ali constrangeram Simão, para ajudar Jesus a levar a cruz. E chegando ao lugar, chamado Gógota, que se diz, lugar de caveira, deram-lhe de beber vinagre misturado com fel. Mas ele, provando, não quis beber. Não quis beber aquela mistura ali, né? Ela é como se fosse um anestesiante ali, para ele não sentir dor. Mas ele foi até o fim e sentiu a dor que era para a gente sentir. E havendo o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. E assentados o guardavam ali. E por cima da sua cabeça puseram a escrita sua acusação. Este é o rei dos judeus. E foram crucificados com ele dois salteadores, um à direita e o outro à esquerda. Olha, ele foi morto ali entre os ladrões, viu? Foi crucificado entre os ladrões. E os que passavam blasfemavam dele, meneando as cabeças. E dizendo, tu que destróis o templo e em três dias o redificas, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira, também os principais sacerdotes, com os escrivos e anciãos, e fariseus escarnecendo, diziam, salvou os outros, e a si mesmo não pode salvar-se. Se é o rei de Israel, desça agora da cruz, e creremos nele. Confiou em Deus, livra-o agora. Se o ama, porque disse, sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores, que com ele estavam crucificados. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lamar sabactãe, isto é, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que estavam ali ouvindo isto diziam, este chamou por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebedou-a em vinagre, e pondo numa cana, dava-lhe de beber. E outros diziam, deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. E abriram os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa, e apareceram há muito. Olha que coisa tremenda, viu? E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor, e disseram, verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Vou ficar aqui, vou ficar até aqui. Olha que coisa, viu? Depois que Jesus rendeu o espírito ali, que morreu ali, né? Abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Entraram na cidade, e apareceram muitas pessoas, né? E houve trevas ali, desde a hora terceira até a hora nona. E os centuriões, eram os guardas, declararam, verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Viu, amados? A leitura hoje foi um pouco extensa, mas esclareceu muito, né? Jesus Cristo, ele morreu em nosso lugar. O ladrão foi liberto e Jesus foi, entrou ali para ser classificado. E no final de tudo ali, a conclusão foi, aquele povo tiveram um temor e realmente eles reconheceram que Jesus Cristo era o Filho de Deus. E nas próximas leituras vamos ver o decorrer dessa história, né? Vai falar da ressurreição de Jesus. E eu espero vocês aí nos próximos vídeos. Se você ainda não conhece o Senhor Jesus Cristo como ser único, não reconhece como ser único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, faça isso hoje, viu? O tempo se chama hoje. Valeu, falou, falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.